A Luba Guilherme A Luba Guilherme Minhas baianas, minhas velhadoras, meu respeito Departamento da Luba Guilherme Hoje eu quero cantar todo mundo cantando Hoje eu quero ver todo mundo cantando Vou cantar a opção do TVG É a banqueira, é a comunidade Vão chegando, vão chegando Vão cantar com muita força e com muita alegria Vamos juntos, vamos juntos Solta o bicho A Luba Guilherme A Luba Guilherme Canta Canta A Luba Guilherme Eu quero ouvir vocês cantar, é com força e com alegria, vovó, vovó, vovó Quando a velhinha que eu queria ser anulada, é uma zoada, uma distância que eu me engano É com uma grita, eu sou um espalho de fora Vem, 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 vem Vem, 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 E no pano mil no barra, têêêê Tenta que o tempo lar a lanteia É meu de bom a nhantar É que tudo, a tua mãe, eêêê Marta, temêê Vai cair, tchau, tchau, tchau Oi, abadama, deixa a dor pra se têêêê Tá, bem, bê E no meu lar de caminhar A gêêêêê E no meu lar de bacia Chegando, bambam, bambam Chegando, bambam Oi, abadama, deixa a dor pra se têêêê Ah, meu Deus, e o milagre eu caminhar Abre um terreiro que hoje vai ter que ver Seu reba papá, seu reba papá Sarei que o senhor nos ouvir Curada de todos os santos E aí? Que show? A brasilidade que vem de lá A brasilidade que vem de lá No rango do exame eu cargará E aí? Quando vô, vô! Essa voz de lá No coração que vem de lá É a brasilidade que vem de lá E aí? É a voz de lá No coração que vem de lá E vai sair da brilhada É a brasilidade que vem de lá E aí? Eu quero ver a girada, vamos girar na barulha Nossa pedrinha Eu quero ver a girada, vamos girar na barulha Música 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 Música